É tudo uma loucura. Na hora que eu ia assinar os papéis, ele ficou louco. Tirou os papéis na minha mão, jogou a caneta longe. Não, José, ele só não... Parecia um doido. O que é, minha mãe? É o pior de tudo, cara. É o que ele ameaçou, gente. Lésio, ameaçou você. Mas não liga pra isso não, viu, Otávio? O Théo anda muito perturbado ultimamente. Não foi o que é preocupado. Eu vou dar entrada na separação judicial. A mamãe tá dizendo que sou eu a culpada da loucura do Théo. Você acha? Ela tá nervosa, mamãe. A mamãe sempre foi protetora dos gêneros. Ela bota os maiores nas alturas e agora tá defendendo o Théo. Não é, mamãe? Olha aqui, vocês não puxaram mesmo a mim. Mas não puxaram mesmo. Olha, eu me casei nova com um homem metido a conquistador. Genioso. E eu fiquei com ele até ele morrer. Mas os tempos mudaram, minha mãe. A gente só quer ser feliz. Mas quem disse a você que eu não era feliz? Ora essa. Ele dava lá os pulinhos dele fora de casa e tal, mas sempre voltava pra mim. Eu tô preocupada. O Alberto tá demorando demais. Será que ele... Já terminou, mamãe? Terminei, não quero mais, não. Será que ele não conseguiu encontrar o Théo até agora? Onde é que ele pode ter ido? Não se preocupe. Ele vai trazer o Théo de volta e... O Alberto dá um jeito nele. Você tá melhor, Théo? O que aconteceu? Você não lembra de nada o que aconteceu? Eu só me lembro que a Dinah... Ia assinar o papel. Pois é, ela ainda não assinou. Ela tá te esperando. Você tem que voltar lá. Eu vou lá. Eu vou lá antes que ela desista. Vai, vai indo. Eu vou em seguida. Eu vou lá antes que ela desista. Eu sabia que você tava aqui. Mesmo quando eu não consigo te ver, eu sinto a sua presença, Alessandro. Alessandro, o que você tá pretendendo fazer com o Théo? Ele tá sofrendo. Eu sei que você também tá sofrendo. E ninguém tem culpa do seu sofrimento, a não ser você mesmo. Como é que você pode querer cobrar dos outros a compreensão que você não teve? Alessandro, você tá colhendo o fruto que você mesmo plantou. Alessandro, eu tô aqui. Disposto a rezar por você. Disposto a orar por você. Disposto a ouvir você. Ouve o que eu tô te dizendo. Alessandro, Alessandro, ouve. Alessandro, acorda. Alessandro, eu vou de novo. Pode deixar. Théo? Tudo bom, Théo? Boa noite. E aí, Dinah? Assinou? Não. Eu tava te esperando, né? Você atirou os papéis, a caneta, tudo longe, né? Eu fiz isso? Fez? Todo mundo viu. Ah, meu Deus do céu. Isso não tá bem. Desculpa, Dinah. Desculpa, Théo. E a cabeça? Passou? Passou?